A Joana Neves voltou com mais quatro medalhas do Mundial de Natação Paralímpica. Nossa peixinha mandou muito bem. Ouro, prata e duas medalhas de bronze. Este foi o resultado da sexta participação em mundiais da Paratleta Potiguar Joana Neves, que também quebrou um recorde das Américas nos 50 metros borboleta. Era um recorde que vinha sustentando há muitos anos e eu ter conseguido bater aos meus 35 anos. Então, assim, é muito satisfatório. Foram sete dias de competições no Mundial de Natação Paralímpica da Ilha da Madeira, que aconteceu de 12 a 18 de junho em Portugal. A delegação brasileira contou com 29 paratletas e terminou a competição na terceira colocação geral, com 19 medalhas de ouro, 10 pratas e 24 bronzes. Uma participação que ficará para sempre na memória da Potiguar. Satisfação de viver cumprido, né? Que eu fiz o meu melhor, que eu consegui obter tudo o que eu desejei. A Joana garantiu um ouro no revezamento 4 por 50 metros livre misto, prata nos 50 metros livre, dois bronzes nos 100 metros livres e 50 metros borboleta. E agora está com um quadro de medalhas bem mais recheado. São 15 só em mundiais. Aos 35 anos, a Joaninha ainda não pensa em se aposentar. Quer aproveitar a boa fase na carreira e já planeja as próximas competições, como o Campeonato Nacional ainda este ano e o próximo Mundial na Inglaterra em 2023, que garante vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Vamos dar um período de descanso um pouquinho agora, principalmente para a questão psicológica, e depois a gente volta a treinar. Mas é o que a gente sempre fala, eu acho que a gente tem que fazer o caminho a caminho. Vamos programar para 2023, dando certo, a gente se programa para 2024. Eu sempre falo para o meu técnico, ah, em Tóquio vamos se aposentar. Passou Tóquio, a gente já está pensando em Paris. Mas ele diz assim, não, Paris a gente se aposenta. Mas depois de Paris, quem sabe, vem outra competição. Ele fala que não, mas daqui para lá tem muita água ainda a rolar.